Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil Aqui tem um bando de louco, louco por ti Corinthians Pra aquele que acha que é pouco, eu grito por ti Corinthians Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Para os rivais eu grito chupa, o Corinthians é campeão A Libertadores é nossa, com orgulho erva-taça Não adianta eu secar, o nosso time tem raça Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians de tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos exportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians de tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos exportistas do Brasil O técnico Chichi, o Alessandro e o Chicão Desde 2010, time com pinta de campeão Campeão da Libertadores em Piquitu Até os policiais comemoram no distrito E festejam os bandidos lá na prisão Amado e poderoso Coringão O time da raça, o time do povo Jogando com graça, ele ganha de novo O time da raça, o time do povo Jogando com graça Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians de tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos exportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians de tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos exportistas do Brasil Aham, 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 aham a Libertadores é nossa A Libertadores é nossa Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros nossos portos de bretão Corinthians grande, sempre alfaneiro És do Brasil, o clube mais brasileiro Eternamente dentro dos nossos portos de bretão Eternamente dentro dos nossos portos de bretão Obrigado.